O que você não vê é que as outras tem Eu tô te vendo lá, tá pra você Que deixa bem, não é vontade É que me cantou, eu morri, tô lá, tá pra você E eu tô, a flor da em casa Se bem, eu vou lá, tá pra você E pelo que passa a vontade Eu espero que você entenda O teu amor, a morte queima Eu quero que você se entenda Eu tô, a morte queima Vamos lá! Música